Olá, amigos e amigas. Lamentavelmente, enterrei minha irmã Andiara, de 69 anos, ontem, vítima do Covid-19, sem velório. E ela era uma adepta convicta do isolamento social e o tempo todo usava a máscara. Mas, infelizmente, sucumbiu minha irmã Andiara aos 69 anos. Mas, com certeza, que a nossa luta vai continuar para a gente superar essa pandemia. Mais que nunca, vamos fortalecer o isolamento social e usar a máscara contra o Covid-19. E vamos à matéria de hoje? A moralidade, a idoneidade e a sanidade mental recomendam camisa de força em Bolsonaro. Trata-se de um psicopata e tem que ser afastado para tratamento de saúde. O Exército, em 1990, somente puniu com corporativismo o ato gravíssimo de Bolsonaro. Na ocasião, Bolsonaro desrespeitou a hierarquia militar, no caso, o ministro do Exército, ao reivindicar aumento salarial para os militares de forma radical. E, para isso, iria explodir bomba nos quartéis e na doutora do Guadulho. Tanto que fez até croquis do plano de próprio punho. E ainda ameaçou de morte a jornalista da Veja, para a qual deu a entrevista bombástica sobre o assunto. Agora, Bolsonaro, em plena pandemia, que já matou mais de 10 mil brasileiros, anunciou que ia fazer churrasco no Planalto, residência da presidência. O presidente Jair Bolsonaro disse que, nesta quinta-feira, 8 de maio de 2020, que iria fazer um churrasco para mais ou menos 30 pessoas em casa, Palácio da Alvorada, no sábado passado, 9 de maio. Depois, o próprio autor da divulgação do churrasco, Bolsonaro, disse que era fake news a notícia do churrasco. Enquanto um presidente de qualquer país no mundo estaria visitando hospitais e homenageando os profissionais de saúde, Bolsonaro, contrariando a si próprio, não fez o churrasco no Palácio, mas foi passear de jet-ski no Lago Paranoá, em Brasília. E, suflados por Bolsonaro, que contraria a Organização Mundial da Saúde, da ONU, sendo o inimigo número um do isolamento social, seus seguidores, os bolsominios, ainda agrediram o profissional de saúde. Creio que o fato de Bolsonaro e seu clã estarem figurando em crimes, como o envolvendo as rachadinhas do Queiroz, milícias, o Itaipu Gate e os 39 quilos de cocaína, que só não estão sendo investigados para valer por obra e graça do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro, por conta de seu desgoverno, é titular recordista de pedidos de impeachment. Mas creio que o fato mais gritante que impõe a saída de Bolsonaro do governo é que estamos, de forma em contexto, sendo governado por um psicopata. Então, a solução é afastar Bolsonaro para tratamento de saúde mental, pois não podemos continuar a ser liderados, governados por um louco. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2020. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal e deixe um comentário. E inscreva-se também em meu Facebook, meu Twitter e meu blog. Replica esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.